Pessoal E me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora E deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que machuca e maltrata o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Não preciso dar um tempo pro Mostra pra cima e canta bem! Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até te esforçar Que deixe de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que machuca e maltrata o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Falando em mão Levanta lá pra cima E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro Eu preciso dar um tempo pro Meu povo Vamos ser Vai! Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer O bom é te esforçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Não tem graça sem você Bora pro caldo agora Bora pro caldo, hein? Tchau Tchau